Fumadão de droga Fumadão de droga Fumadão de droga Tu fuma one Dá o dois, fica só tranquilidade É a maconha, é a maconha, é a maconha do Antares Tioli, oli vermelho Vamos, vamos, fuma one Quando nós fica chocado você senta no peru Neta, 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 no peru Quando nós fica chocado você senta no peru Com o olhinho de japonês, eu já tô na onda Com o olhinho de japonês, eu já tô na onda Roda pro DJ, dá um dor na ponta Roda pro DJ, dá um dor na ponta 4 e 20 é o caralho, nós puma toda hora 4 e 20 é o caralho, nós puma toda hora A maconha do Antares, a tropa adora A maconha do rodo, a tropa adora A maconha do Antares, a tropa adora A maconha do rodo, a tropa adora Tudo que você não se esqueça, o lança vira briga Verdadeira máquina, titular você na internet Vem viciar Vem fazendo a putaria Fuma um, dá um dois, fica só tranquilidade É maconha, é maconha, é maconha do Atares É maconha, é maconha, é maconha do Atares De olhinho, olhinho vermelho Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando o nosso encaixa paga, você senta no peru Neta, 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 não peru Quando o nosso encaixa paga, você senta no peru Olho de japonês, eu já tô na onda Olho de japonês, eu já tô na onda Olho de japonês, eu já tô na onda Olho pro DJ, tá o dono na ponta Olho pro DJ, tá o dono na ponta 4 e 20 é o caralho, nós fuma toda hora 4 e 20 é o caralho, nós fuma toda hora A maconha do Atares, a tropa adora A maconha do Odo, a tropa adora A maconha do Atares, a tropa adora A maconha do Odo, a tropa adora Tá, mas é esse o pouco do exemplo do YouTube depois Só queria me cunir Agora querendo me sorrir de mim Viu pra ele, não me entende Ainda tá falando por aí que não me conhece